E aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Roger. Estamos de volta, galera, no GTA San Andreas. E saca só, galera, já dá pra ver uma diferença no CJ, hein? Olha só o nosso nível de músculo ali, ó. Tá bem, bem bom, hein? É, o nível de gordura ainda tá um pouquinho alto, galera. Mas dá pra ver que ele ganhou um pouco mais de corpo, ó. Eu, antes de começar a gravar isso aqui, eu dei uma passada na academia ali, já pra ficar no pump, né? Enfim, vamos lá, vamos fazer mais uma missão. Eu acho que eu vou fazer do Switch. Já estamos aqui na Grove. O último vídeo foi muito bom, cara. Oxe, como assim? Entre no carro. Tá, mas pra onde nós vamos? Ahn, Território dos Balas. Caraca, eles vão fazer uma execução, galera, e querem que eu seja o piloto de fuga. Caramba, vamos lá. As ideias dos caras, uma simples execução. Não, tem que ir lá pro outro lado. Melhor pegar a ponte ali. Cruza aqui. Cruza aqui. Aí, ó. Sobe a ponte. Último vídeo, galera, foi muito legal, cara. Teve a situação dos caminhões. Aquilo foi hilário, cara. Vixi. Vamos ver, galera. E os balas aí, ó. Boa. Boa. Usar o carro como arma também. Vamos lá, vamos lá. Nossa, essa vai ser boa, hein, ó. Segura. Ou outro. Fichando. Nossa, estamos com nível de procurado. Duas polícias. Vamos fugir. Calma aí, galera, calma aí. Eu queria entrar no beco ali, não deu certo. Relaxa, galera. Relaxa, galera, relaxa. Relaxa, galera. Relaxa, galera. Relaxa. Ah, eu tenho que pintar o carro. Vamos lá. Eu não reparei, eu acho que não deve ter aparecido e eu não li. Ah, eu tenho que pintar o carro. Ah, eu tenho que pintar o carro. Seu nível de procurado foram suspensos. Ah, eu tenho que pintar o carro. Ah, eu tenho que pintar o carro. Ah, eu tenho que pintar o carro. Deixa eu dar uma volta com o meu carangão. Caraca, tiroteio pra tudo quanto é lado, cara. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Tem o R, tem o Big Smoke. Vamos fazer uma missão do Big Smoke? Covarde fugitivo. Boa. 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 Boa, Carl. Vejo você aí. Boa. 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 Amorzinho. Boa. 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 Você tá cheio de mal. Não seja presidencioso em minha presença, Carl. Todo mundo é meu cumprimento. Vamos lá. É mexicano esse primo dele? É primo, né? Chegamos. Ei, cumprimento, cumprimento. O que? Não, isso não é legal. Coffio, up El Weed-o, antes de que eu peguei os céus, ou sobre o pátio. Cumprimento da sua mãe, cumprimento. Man, deixa eu ir aqui. Man, fico isso, mano. Fico isso. Fico, Smo. É, 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 é. Fico isso, né? Fico isso. Fico isso. Fico isso, Smo. Não, lembre-se do nome. Caraca! Arrumou treta com os mexicanos. Eu não me pergunto por isso. Vai, gordão, e aí? Vamos lá, CJ, corre. Vai, gordão, e aí? Corrita com os mexicanos. Vai, gordão! Vai. Melhor, só vai. Vai, gordão. Vai, gordão. Vai, maluco. Tira o carro aí. Tô doida. Bom, estouramos os miolos, galera. Agora deixa eu correr daqui, né? Ah! Merda! Estão atirando em mim. Que isso? Que isso, galera? Dei no pé, cara. Tá doido? Nossa, mano. Bom, vamos fazer mais uma missão, galera. Cara, que doideira, velho. O Big Smoke me deixou lá. Sozinho. Caramba! Smoke! Caramba! Onde estão os homens? O que diabos eles tinham? Caramba! 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 E aí, cara, não há tempo de chit-chat. Estou vendo uma família de Seville, trabalhando na rua e os garotos não gostam. Estou ligado na Seville e precisamos sair daqui. Pronto! Oh, por isso, cara. Fique aí. Coloque a nossa imagem e faça calor. Ou eu vou ter que passar lá no Emmett? Corre, corre, Emmett, Emmett. É só isso. Ah, legal. Droga, ali não vai dar. Aguenta firme, Switch. Sai daqui, bala. Sai daqui, bala. Não! Não! Arra Lявas! Arroa Arroa Como assim? Como assim? O carro explodiu lá do outro lado. Por que que eu morri? Vai o seu que já tá amassado, tiozinho. Caraca, galera, eu morri. E vocês viram ali, né? Eu tô sendo perseguido pelos balas. Vamos lá fazer a missão do Switch de novo. Cara, que doideira, velho. Morri. Vamos lá. Nossa, eu tô sem arma. Vou ter que passar lá no Emmett. Beleza, vamos lá até o Emmett pegar a arma. Vou ter que passar, cara. Oh, meu, que... Deixa eu passar, cara. Deixa eu passar, cara. Vixe, 16 tiros só. O que que eu vou fazer, galera, com 16 tiros? Vamos tentar ir devagarinho. Vai, mira, 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 mira. Vou tentar matar todo mundo na cabeça, galera. Eu sou muito ruim. Morri de novo, galera. Ah, que coisa. Aí, tio, empresta o carro aí. Tia, desculpa aí. Falei errado, hein? Jeito fácil de conseguir arma, galera. Merda, 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 merda. Olha quanta grana. Curaram o pneu. Aê, foi os três pra vala. Hehehe, bora, galera. Vou comer alguma coisa antes de começar a missão, galera. Senão, não vai dar. Beleza, galera. Eu vou fazer um cortezinho aqui só pro vídeo não ficar tão longo, tá? Eu vou fazer um cortezinho aqui só pro vídeo não, tá? E aí 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 e 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 limpei a área aqui os banhistas Ah tá eu tenho que estar de carro Precisa ser um carro de quatro portas Tá ali estacionado, será? Tá Deu certo, enfim, galera Ó a mina dele, galera, ó Cheio de ouro O que que tá vendo, Switch? Caraca Os caras bateram na polícia, mano Boa Eu vejo você dentro, baby Mano, esse set tributo está matando as famílias Você fez bem lá Ei, eu sou um chão Ei, eu tenho um negócio não terminado Boa sorte Sei Beleza, galera Depois de muito enrosco, né Conseguimos Finalmente Aliás, deixa eu salvar o jogo, né Porque Se não, já era Ele não tem salvamento automático, galera Bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixa um gostei, um favorito aí Compartilhem com os amigos pra dar uma força Se não é inscrito no canal Se inscreve aí Ativa o sininho, beleza? Ativa o sininho, beleza?